Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt O que fazer quando uma criança não come verduras, não come legumes e recusa-se terminantemente a comer, não come nada para não ter que comer esses legumes e não ter que comer essas verduras. Olá Eduardo, boa tarde. Olá, Jadito. É uma situação muito complicada, porque se a criança prefere passar fome a comer as verduras, eu percebo a aflição desta mãe. Olha, Jadito, às vezes quando uma pessoa entra no McDonald's e tem lá um quadro de honra dos funcionários do mês, faz-nos lembrar um pouco esta mãe que devia ter à entrada de casa o filho preferido do mês, porque um miúdo que tem esta desenvoltura a pôr a mãe no sítio, é um miúdo que tem piada. Mas, gosto de dizer, é um rapaz mimado, obviamente, que sabe que tem uma capacidade de persuasão fora de vulgar em relação à mãe, percebe que ao fazer uma espécie de greve de fome deixa a mãe num... Ai, Jesus, e agora o que é que eu faço? Quase interminável. É um rapaz que, quando crescer, se for preciso ir para uma barricada, lutar por aquilo em que acredita, lá estará na primeira fila, mas que precisa que a mãe lhe explique o essencial. Ó, Jadito, eu compreendo muito bem que as crianças, num primeiro momento, não achem graça nenhuma a determinados alimentos, porque precisam aprender a gostar deles. E eu acho que é importante também que os pais percebam que, ao contrário daquilo que alguns nutricionistas dizem, eles que me desculpem, eu também não acho que as crianças pequeninas, que é uma tendência do momento, pequeninas é pequeninas, 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 se tenham que aprender cada alimento de sua vez e deixá-los... Não, os pais têm a capacidade suficiente, às vezes, de combinar alimentos para que eles, no fundo, aprendam a fazer essa degustação, mas às vezes tem que ter ali qualquer coisinha de braço de ferro. É preciso. Eles não vão logo a correr a aprender a gostar de legumes, mas se forem aprendendo a saboreá-los num determinado contexto, depois não passam sem eles e fazem-no com gosto. Os gostos se educam, se é como em tudo, é como na música, é como naquilo que nós aprendemos. E, portanto, para começar, eu acho uma delícia que uma criança faça uma espécie de greve de fome. Eu digo que é uma espécie de greve de fome porque é só uma espécie de greve de fome. Sim, claro. Porque nunca chega a ser, não é? Ah, Judite. Então, mas ele é pequenino, mas não é tolo, é assim. Enquanto eu deixar aqui a minha mãe à beira do ataque de nervos, uma pessoa dá um jeito. Quando a barriga é começar a dar horas, eu estou aqui metido numa embrulhada das grandes porque eu não posso perder a face, mas, ao mesmo tempo, o destino marca a hora, não é? E, portanto, eu acho que... Eu acho que os pais, às vezes, são muito aflitos na maneira como são pais e não vale a pena serem tão aflitos. Esta medição de forças faz parte do dia-a-dia dos pais. Às vezes ganham-se, às vezes perdem-se. Os pais têm que olhar mais vezes porque são pais e estão ali a definir regras de jogo. Mas não vale a pena os pais estarem ali e pedir por favor para que eles gostem. A pôr-se numa atitude do género na mãe vai se portar muito bem, muito bem, muito bem. E tu, em troca, comes os espinafres. Porque, se for assim, é um bocadinho acrobático. Uma criança sente uma mãe assustada, uma mãe quase em desespero, ao mesmo tempo que lhe está a recomendar alguma coisa que deve gostar. Olha, gostar muito de uma coisa enquanto a mãe está assustada perante essa mesma coisa é confuso. E é isso que às vezes baralha as crianças. É suposto que uma criança tenha que experimentar até 18 vezes um alimento... Ah, eu estava a conter-me para não dizer isso. Mas, quer dizer, há estudos, não é? Que indicam que as crianças não vão habituar-se e que têm que se habituar lentamente até rejeitarem completamente... Sim. Eu já ouvi essa fórmula muitas vezes. E eu não vou falar, não há nenhuma criança que de repente morra de amores por, sei lá, por tomate, por hipótese. Mas às vezes eu tenho medo desses números. Porquê? Porque depois faz com que uma pessoa tenha uma paciência oriental. Uma vez, duas, três, dezessete, dezoito. E se deixas chegar às dezoito, esta gente jovem às vezes pensa assim, ah, com mais jeito, isto vai até às vinte e nunca mais saímos disto. A verdade é que aquilo que é cada vez mais exposto perante as mães e os pais é ponha-lhe os alimentos todos e deixe-lhe começar, nem que seja, pela sobremesa, dê-lhe a iniciativa total para isto. E esse tipo de coisas baralha muitas vezes as crianças na relação com os alimentos. Como é evidente, num primeiro alimento, muitas não gostam de sopa. É compreensível que não gostem. Sobretudo se têm ali, sei lá... Banana para comer. Então não é. E, portanto, tem que haver aqui uma dimensão lógica da maneira como eles se alimentam e tem que haver alguma firmeza, serena, mas alguma firmeza por parte dos pais para que eles possam perceber que aquilo não se doce até porque isso lhes pode trazer imensas mais valias. Agora, não vale a pena os pais terem a ideia de que muito devagarinho eles aprendem a gostar. Eles aprendem a gostar quando percebem que, sei lá, o arroz de cenoura. Às vezes eles são mais crescidos e vão comendo o arroz e têm uma paciência quase oriental a separar cada bocadinho de cenoura. Fazem isso com as ervilhas também. Então não é. Depois é preciso uma mãe ou um pai ser peitado e dizer assim olha, não há problema nenhum faz como tu quiseres mas no fim como as ervilhas todas juntas ou pelo menos um bocadinho delas e quando eles vão vão fazendo isso e depois vão curiosamente aprendendo a saborear agora nós temos que dar um empurrãozinho e às vezes é neste jeito de dar um empurrãozinho que alguns pais ficam um bocadinho aflitos. Há também forma de os envolveres não é? Sei lá, irem a um supermercado comprar depois ajudarem a preparar Mas é mesmo levem-nos para a cozinha e têm uma surpresa porque porque a maneira como eles se tornam expeditos às vezes a discutir eles passam rapidamente daqueles caprichos alimentares que os pais não podem ter eu conheço muitas mais que dão salsichas a todos os jantais e têm sempre ali aquela saída de emergência e se eles não comer mais nada a comer salsichas não, por favor porque eles passam muitas vezes do capricho alimentar para para um lado gourmet que às vezes é inacreditável a maneira como eles começam a opinar sobre vários alimentos sobre a maneira como são confeccionados e tal é tão engraçada que às vezes com um jeitinho eles são mais dados aos novos sabores do que pode parecer Ora bem nós vamos de fim de semana esperemos que seja no fim de semana é uma boa altura para irem todos para a cozinha brincar esperemos que nessa altura este rapaz consiga pelo menos começar a comer qualquer coisinha verde Eduardo um grande abraço bom fim de semana e até segunda-feira um grande abraço para si este programa tem o apoio da Shamir Opticals visão perfeita toque pessoal a partir de semana a partir de semana a partir de semana para o apoio para o apoio para o apoio A CIDADE NO BRASIL